Os Estados Unidos continua sendo devastado por tempestades aterrorizantes. Um tornado, com ventos acima de 110 km por hora, atingiu Alabama deixando mortos e feridos. Eu gostaria de pedir o seu like, e se você gostou do conteúdo do canal, se inscreva ativando o sininho de todas as notificações, assim você não perde os próximos vídeos. As imagens são impressionantes, o poder da natureza em ação é realmente assustador. O raio nos Estados Unidos, enfrentou uma das nevascas mais severas nesses últimos dias. Nas imagens vemos, cidades inteiras desaparecendo no meio da tempestade de neve, casas, carros, animais, todos foram atingidos pela grande nevasca. Faltou energia em alguns lugares, e os moradores tiveram que enfrentar as baixas temperaturas por várias horas e dias. Foram momentos de total terror e medo, o dia se fez noite quando o sol foi escondido pela nevasca. O nível do mar subiu e invadiu as cidades costeiras americanas, e os fortes ventos destelharam casas deixando um rastro de destruição e prejuízos materiais enormes. Um tornado extremamente forte atingiu Alabama essa semana, deixando até o momento desse vídeo, seis mortos e vários feridos. Com velocidade acima de 110 km por hora, o tornado destruiu casas e carros em Selma, o cenário é de zona de guerra por onde o forte vento passou. Os tornados, fenômenos climáticos impressionantes e difíceis de prever, são relativamente comuns nos Estados Unidos, principalmente no centro e no sul do país. No fim de novembro, 36 tornados mataram duas pessoas no Alabama. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Legenda Adriana Zanotto